Pessoal, existe uma maneira de ganhar dinheiro com o Canva que tem fazido bastante sucesso na gringa e que pouca gente aqui do Brasil conhece. Eu quero trazer essa novidade aqui pra vocês. Inclusive, eu vou fazer todo o processo do zero aqui juntamente com vocês. E essa novidade aqui é o Canva Creators. Pra você que não sabe, tem muita gente na gringa que ganha muito dinheiro apenas criando artes pro Canva. Pra você que não tá ambientado, por exemplo, até abri aqui pra mostrar pra vocês. Todas essas artes aqui não são criadas pelos funcionários do Canva. São criadas por pessoas comuns como eu e você. Tudo isso aqui, tá vendo? Quando eu clico aqui, ó. Tudo isso aqui foi criado por uma pessoa como eu e você. Essa pessoa, ela faz parte desse programa aqui chamado Canva Creators. O que é esse programa Canva Creators? É uma pessoa que depois que ela é aprovada pelo time do Canva, depois que ela é aprovada pelos funcionários internos do Canva, ela pode criar essas artes aqui dentro do Canva como modelos pra outras pessoas comuns que utilizam o Canva de graça e até o Canva pago, possam utilizar esses modelos. É por isso que a gente consegue editar isso aqui. Porque as pessoas que fazem parte desse sistema de Canva Creators, elas criam essas artes e ficam disponíveis pra quem pesquisar. Então, por exemplo, se eu quiser que uma arte aqui, eu vou até dar um control. Um control C aqui. Por exemplo, vou colocar aqui um modelo bem aqui. Por exemplo, Instagram. Aqui tem muito post voltado pro Instagram. E tudo isso aqui foram criado por pessoas. E esses prós aqui, as pessoas que criaram, que fazem parte do Canva Creators, que criaram esse sistema pró-B, que já tem essa tarjeta pró, elas ganham ainda mais toda vez que alguém utiliza esses modelos. Então, quando uma pessoa faz a assinatura que utiliza ainda mais esses modelos pró, a pessoa que criou o modelo ganha um valor, uma comissão ainda maior justamente por isso. Então, esse é o sistema Canva Creators. Ele é muito voltado pra quem é artista, pra quem mexe com design. Se você faz Print on Demand, você vai gostar muito disso aqui. Se você cria design, se você faz ilustração, se você é uma pessoa, uma artista que cria artes, isso aqui é o negócio ideal pra você. Porque você vai ganhar dinheiro fazendo exatamente o que você ama. E olha aqui, faça parte do Canva Creators para ganhar dinheiro fazendo aquilo que ama. Exatamente o que eu acabei de falar. Eu vou mostrar aqui, detalhar pra vocês como é que ele funciona. Aqui diz o seguinte, o Canva Creators trabalhando para criar o melhor e mais diverso matchplace de conteúdo visual, audiovisual do mundo. Logo aqui embaixo, quem pode participar do Canva Creators? Criadores de modelos, que é exatamente isso aqui que eu mostrei pra vocês. Esses modelos aqui, tá? Isso aqui é tudo as pessoas que criam. Criadores de elementos. Então, você que é um artista que tem que usar o elemento, que usa os aplicativos da Adobe, se você consegue criar esses elementos aqui, você consegue cadastrar eles aqui dentro do Canva. E toda vez que alguém utiliza eles, você vai ganhar um valor, uma comissão por cima também. E também pra quem é professor e quer lecionar aqui no Canva. Que tipo de conteúdo posso publicar? Exatamente os que eu acabei de falar, né? Elementos gráficos, né? Os modelos, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. Todos esses modelos aqui são personalizáveis. E fotos. Ah, ó. Que legal também, ó. Se você tira fotos aí, se você é fotógrafo, você também consegue, ó, vender as suas fotos aqui pro Canva, né? Liberando aqui uma licença gratuita pro Canva pra toda vez que as pessoas utilizarem, você ganha uma comissão em cima. Então, é dessa forma que funciona esse programa aqui do Canva, que é o Canva Creators, tá? Marcos, eu preciso necessariamente ser um artista, ser um design pra participar desse programa? Não, você não precisa, tá? Existem várias, inclusive, eu não sou um artista. Mas eu aprendi a mexer no Canva apenas, tipo, vendo vídeo, tutorial no YouTube. E foi assim que eu aprendi muita coisa aqui sobre design aqui dentro do Canva. Então, você não precisa ser um artista. Basta você ter força de vontade e estudar o programa a fundo, estudar o Canva a fundo, que você consegue criar qualquer arte aqui dentro. E, Marcos, e agora, então? Como que eu faço pra fazer parte desse programa? Bom, você pode colocar no Google Canva Creators, tá? Aqui a gente tem um link, ó, Canva Creators. Aqui ele vai estar em inglês. Roda aqui pra baixo. Ó, vem aqui e coloca aqui em português, que você vai se redirecionar pro site do Brasil. Aí, aqui dentro, é só clicar em faça parte do programa Canva Creators, tá? Bicho, essa novidade é tão exclusiva que eu acho que ela merece, no mínimo, o seu like aqui nesse vídeo. Não merece? Então, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva pra você acompanhar mais dicas de como ganhar dinheiro na internet. Aqui você vai escolher que tipo de conteúdo você vai criar. Se são modelos, elementos ou são recursos educacionais, tá? O meu é modelos. Enviar candidatura, ó, selecione a sua conta. E aqui você vai compartilhar uma URL com o seu design. Vai ser através dessa URL, tá? Que eles irão te avaliar pra ver se você merece realmente ser aprovado. Então, aqui precisa ser uma URL de um portfólio, tá? Aqui você vai colocar o link do seu portfólio. Marcos, como é que eu crio um portfólio? Inclusive, como eu disse pra vocês, vou fazer todo esse processo junto com vocês. E eu acabei de criar um portfólio aqui. O meu portfólio, eu criei ele aqui em Adobe, no Adobe Portfólio. É só eu colocar portfólio.adobe.com, tá? Aí aqui você pode escolher o teu portfólio. Vim aqui, escolher um tema, usar esse tema e aí criar o seu portfólio. Com o seu portfólio pronto, é só colar o link aqui, tá? Existem várias maneiras, lembrando que existem várias maneiras de se criar um portfólio. E essa é uma das que eu estou te indicando, tá? Não tem BO, é só procurar no YouTube como criar um portfólio online. E até você pode criar até mesmo dentro do Canva e colocar o link aqui dentro, tá? Vou compartilhar aqui o meu. Então, aqui tá tudo certo, aqui país, tudo certo. E agora é só enviar candidatura. Candidatura feita. Se a minha candidatura for aceita, eu vou fazer parte aqui do Canva Creators. E assim eu vou poder criar os modelos aqui pro Canva e ganhar dinheiro apenas toda vez que as pessoas utilizarem os meus modelos. Se você souber outra forma também de ganhar dinheiro com Canva, eu peço que você deixe aqui nos comentários porque isso vai ajudar demais as outras pessoas que estão assistindo este vídeo. Deixa o seu like aqui pra ajudar no engajamento e eu vou ficando por aqui e te encontre no próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Então, vamos lá.